O vídeo emocionou milhares de internautas e mostra o pequeno Francisco Guedes Bombini, de 3 anos, recebendo alta após ficar internado em um hospital particular de Bauru, no interior de São Paulo, se recuperando da Covid-19. Conhecido como Super Chico, ele foi diagnosticado com coronavírus e ficou 18 dias na UTI, mas essa não é a primeira vitória de Chico. Com problemas renais, cardíacos e hipotireoidismo, o menino, que também tem síndrome de Down, já enfrentou muitas batalhas. Chico nasceu prematuro e com apenas 3 anos de idade, já passou por 7 cirurgias. A primeira aconteceu ainda na barriga da mãe, Daniela, que conversou com a reportagem da educadora. Eu operei com o Chico dentro da barriga, fiz uma cirurgia intrauterina, com ele dentro da barriga, para a desobstrução da uretra dele. E aí eu consegui manter ele na minha barriga por mais duas semanas. Ele nasceu quando eu estava de 30 semanas, por volta de 7 meses, aproximadamente. E na gestação, no nascimento, além da disfunção renal grave, a gente descobriu outros vários problemas de saúde. Daniela confessa que em alguns momentos não acreditou na recuperação de Chico. Foi a primeira vez que eu senti medo de perdê-lo, dele não conseguir. Porque a Covid é uma doença incerta, ninguém sabe muito ainda sobre ela. E o Chico, por ter tantos problemas de saúde, tantas comorbidades, aliás, ele tem todas as comorbidades relacionadas pela OMS, né? A gente imaginou que ele pudesse não conseguir, né? Então, assim, foram os quatro primeiros dias, foram bem tensos, com a situação oscilando, abaixando. E depois foi normalizando. Depois, no quinto dia pra frente, mais ou menos, eu já acreditava que ele fosse conseguir sair de lá bem, né? Como ele sempre saiu de tudo, de todas as cirurgias que ele passou. E aí, agora é só alegria. Desde o nascimento do filho, Daniela resolveu compartilhar a história de superação nas redes sociais. E seu perfil no Instagram já tem mais de 170 mil seguidores. Fenômeno nas redes sociais, Chico é conhecido como o menino mais feliz do mundo. Está sempre sorrindo e compartilha alegria, amor, fé e esperança em tempos de crise. Ele saía das cirurgias sorrindo e, assim, era uma coisa inacreditável, né? Ele conquistava médicos, enfermeiros e todo mundo falava, mas não é possível esse menino. Então, eu até falei, falo pra muita gente que o poder dele está no olhar e no sorriso. E a gente percebeu que, logo na primeira vez, a gente ajudou bastante gente, né? Então, gente, assim, que se identificou com a história, que teve filho com síndrome de Down e que faleceu, e que achava o Chico parecido com a pessoa que perderam, né? Gente que tem familiar com síndrome de Down, que não faleceu, mas que não conseguia levar a vida de uma forma feliz. Eles achavam que aquilo era um problema, então, pra nós nunca foi um problema, síndrome de Down é algo secundário pra nós, né? A saúde dele é muito mais importante, né? Nem é secundário, não é problema, como eu disse. E teve gente, inclusive, com depressão, bastante gente de idade que diz pra nós que não consegue começar o dia sem o bom dia dele. Então, assim, a partir do momento que a gente viu que ajudou uma única pessoa, a gente falou, vale a pena. Vale a pena colocar o dia a dia dele e mostrar que, mesmo diante de dificuldades e limitações, é possível, sim, ser feliz e muito feliz. Nem sempre entendemos os destinos dessa dor.